Fala my friends, tudo bem com vocês rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal Hoje eu vou trazer um modelo de vídeo diferente, um pouquinho diferente do que eu costumo fazer E vou fazer aqui, vou experimentar fazer aqui uma mini carreira, desta vez mini carreira, tá bom? Não é modo carreira, é uma mini carreira, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, like no vídeo, compartilha com os seus amigos E se você estiver chegando agora e estiver gostando do que está vendo, já se inscreva no canal, beleza? Quero ver se a gente chega logo aí até os 20k, será que a gente consegue? Se você quiser trocar ideia comigo também, os links das minhas redes sociais estão todos aí na descrição E de tempos em tempos ela dá uma pipocada aí no canto esquerdo do seu vídeo, tá bom? Então bora lá conhecer aqui o nosso time Se liga então rapaziada, como eu falei no início do vídeo O time escolhido, a equipe escolhida é o Atlético de Madrid Você está ligado com o Atlético de Madrid, já faz um tempinho que vem batendo na trave Até o Grisma agora está querendo sair Por quê? Porque o cara quer ganhar uma Champions, né mano? O cara quer ganhar uma Champions e com o Atlético de Madrid está complicado Então é o seguinte, a gente vai fazer uma mini carreira com ele Eu vou selecioná-lo e a mini carreira vai funcionar assim A gente vai até o Atlético de Madrid ser campeão da Champions, beleza? Durando no máximo 5 temporadas, tá bom? Se o Atlético de Madrid não conseguir em 5 temporadas, a carreira vai ser encerrada Belezinha? Eu vou tentar também fazer no máximo uma temporada por episódio Para que tenhamos aí uma mini carreira curta, uma mini carreira com 5 episódios, tá bom? Belezinha? Deixa aí a sua sugestão para o episódio seguinte, no caso para a segunda temporada Jogadores para contratar, que eu não contratar nesse episódio Deixa aí também se você tiver sugestão para essa mini carreira Eu também vou aceitar, beleza? Então bora lá para o vídeo Então olha aí rapaziada, vou começar mostrando para vocês aqui o elenco A gente tem ali o Álvaro Morata, o Griezmann, o Lemar, o Saúl, o Rodrigo Kouk O Felipe Luiz, Godin, Jimenez e Juanfran O Black é o goleirão do time, beleza? Aqui no nosso banco de reserva a gente tem aqui o Kalinic, o Partney, o Vitolo, o Correia, o Savic O Arias e o Adan Adan, Adan, acho que é Adan, né? O goleiro, eu não lembro o nome, a pronúncia do nome Diego Costa e o restante que todos vocês já devem conhecer é o Diego Costa e Hernandes O Hernandes, por que ele está aqui? Porque é o Felipe Luiz que está lá, né mano? Eu vou já colocar ele aqui no lugar do Arias e vou colocar o Diego Costa aqui no lugar do Kalinic, beleza? Agora é o seguinte, mano O time ficou dessa forma aí, agora eu quero ver os jogadores que estão um pouquinho mais velhos Não vou vender todos, mas vamos ver aí o que a gente recebe de proposta também Que peças que a gente vai repondo e que a gente vai contratar para tentar fazer esse Atlético de Madrid campeão Lembrando mais uma vez que a série dura no máximo 5 temporadas Ou até sermos campeões da UEFA Champions League, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês também, rapaziada, o orçamento do time O orçamento é de 77 milhões, não é um orçamento mágico Porém, temos alguns jogadores que a gente pode vender para levantar uma grana Por exemplo, se acaso o Griezmann decidir realmente sair A gente consegue levantar um bom dinheiro nele para trazer outros jogadores Mas eu não gostaria que ele saísse Ele, por enquanto, seria uma peça fundamental para a gente tentar conseguir essa Champions para ele aqui no Atlético de Madrid, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer e quem vai querer sair do time primeiro Estou recebendo uma proposta aqui, rapaziada, no Savic O jogador pode valer até mais ou menos ali por volta de 45 milhas O Valencia está oferecendo 36 milhões nele, mano Aí é o seguinte, eu vou tentar negociar essa parada aqui Vamos negociar e eu vou tentar próximo Ele tem uma multa de 62 Mas eu vou tentar próximo dos 45, talvez 40, quem sabe Chorar um pouquinho Porque o nosso orçamento aqui no Atlético de Madrid é meio limitado Então qualquer coisa a mais que a gente conseguir já ajuda, tá ligado? Então eu vou mandar aqui, ó 42 milhões Vamos ver o que eles estão Não queremos que a negociação fracasse, então vai pagar Olha aí que maravilha 42 milhas, beleza Já ajudou um pouquinho Então só falta ele querer sair do time O Savic foi vendido sim, rapaziada Agora é o Hernandes O Hernandes está com uma proposta aqui Da Juventus de 42 milhões O cara vale até 66 E eu vou tentar negociar também próximo desse 66 Pra ver se a gente consegue alguma grana no Hernandes Se não, ele fica no clube Que ele também é uma peça importantaça aqui, velho Eu não queria vender ele não Mas vamos ver, a gente precisa levantar uma grana Quem sabe aí a gente consegue uma grana boa 66, isso é mais do que podemos oferecer Eles querem 53 e uma cláusula de 10 Eu vou ajustar esse daqui então Pra 50 e 8 57 57 E vou manter a pedida da cláusula Será? Fechou, beleza 57 milhões no Hernandes Vamos ver se ele vai querer sair do clube ou não Galera, vamos começar contratando pra base aqui também Agora a gente já está com uma graninha um pouco melhor Eu vou contratar alguns olheiros pra base Pra ver se acaso a gente depender de 5 temporadas aí Né mano, pra ser campeões aí De uma UEFA Champions League Então vamos criar uma base boa Eu vou primeiro mandar Não, eu vou mandar aqui a primeira A primeira da base pra Portugal Coloquei 9 meses Não, vão ser 6 meses E eu quero um cara habilidoso Beleza? Vou contratar mais um olheiro aqui Vamos lá Um outro um pouco mais caro aqui Ó, o espanhol Julio Moiano 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 Sei lá Acho que é isso daí Vamos lá Vou criar mais uma aqui E agora eu vou mandar ele aqui pro Brasil Mano Quero achar um brasileiro Habilidoso, mano Habilidoso Não, na verdade Como eu já mandei habilidoso Eu vou mandar um ala aqui Ó, vamos ver se a gente acha um ala brasileiro E vou contratar mais um holandês aqui, ó Caríssimo Caríssimo por sinal Vamos contratá-lo Vamos criar a rede E esse aqui eu vou mandar Acho que eu vou mandar pra Argentina, mano Será que a gente encontra um novo de bala? Vamos lá Um novo Icard da vida aí, mano Eu quero um forte Um armador Vou colocar um armador argentino Vamos ver se vai achar alguma coisa, tá bom? Master City, rapaziada Tá tentando levar o Oblak aí Por 124 milhões Mas eu não vou vender não, velho Não vou vender Eu vou ficar com o Oblak Rapaziada, é o seguinte Faltam 3 horas pro término da janela E como nós vendemos o nosso lateral direito E ficamos somente com o Rua Fran, mano Eu vou fazer o seguinte Ó, o Rodri foi expulso Sem vergonha Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou arriscar aqui Eu coloquei o Trent Arnold aqui, mano Só que eu vou ter que arriscar, velho Eu vou ter que arriscar A gente tem o Sérgio Lopes aqui também Do Real Madrid, né, velho? Só que também tá sem olheiro, mano Mano, é o seguinte Como a gente vendeu o nosso lateral direito E só ficamos com o Rua Fran Eu vou tentar trazer o Arnold aqui pra gente Só que não deu tempo do olheiro voltar com o relatório Então eu vou às cegas Aqui na primeira temporada, mano Eu vou... Puta, cara Eu vou oferecer um valor aqui Eu vou oferecer 18 milhões, cara Eu não sei se é muito Se é pouco Eu sei que no começo ele vale na faixa de 20 milhões aí Vamos ver Proposta é baixa demais Eles querem 34 milhões, mano 34 milhões no Arnold E é o seguinte Eu vou oferecer 26, mano 27 milhões no Arnold Vamos ver se eles aceitam E a cláusula de venda Vai ter que fazer melhor que isso 30 30 milhas Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando Então eu vou mandar 28 e 900 E não se fala mais nisso? Não se fala mais nisso? Beleza Tá, aceita a proposta 28 e 900 no Arnold Ele vai vir aí Pra recompor aí a nossa lateral direita Obviamente que se ele aceitar Que é a proposta do Atlético de Madrid, né, mano? Então já vamos lá Pra ver se ele vai aceitar a proposta ou não Vamos aí, vamos lá Ele quer um rodízio Fechou? Eu também queria, hein? Puta fome, mano Rodízio Rodíziozinho seria top, top, top Ele quer 4 anos de salário Eu também vou aceitar Vamos lá Multa recisória Eu vou desconsiderar a multa E beleza Ele quer um salário de 27 Luvas 15 partidas Eu vou só tirar o bônus aqui E enviar a oferta Vamos lá Vamos lá, vamos lá O valor é baixo demais Aí fechou Salário de 30 Tá fechando O Arnold é o novo contratado aqui Do Atlético de Madrid Por enquanto, hein, mano? Por enquanto Então, rapaziada A gente tira aqui o Juanfran Que ficou no lugar do Hernandez Ele tem 80 E o Arnold de novinho Zero bala Entra ali com 80 também Beleza? Agora é o seguinte, rapaziada Eu quero um atacante de peso Para fazer dupla com o Grisma Beleza? Eu vou tentar trazer aqui O Mauro Icardi Vamos ver se a gente vai conseguir Alguma coisa nele aqui Se o Mauro Icardi vai topar Vim jogar aqui no Atlético de Madrid, mano Deixa eu dar uma olhada Se eu tenho algum jogador Para trocar com eles aqui Senão eu já vou oferecer a grana bruta Na verdade Eu vou fazer aqui, ó Eu vou tentar Não, eu vou colocar ele na lista Depois eu pego mais grana Ele vale 72, mano Eu vou mandar 85 milhões Para eles aqui Quem sabe eles aceitam Eu sei que vale muito mais É, obviamente Eles não vão ceder Por tão pouco, né? Por tão pouco Então eu vou ajustar o valor E vou mandar 110 milhões aqui No Icardi, rapaziada Será que a gente vai conseguir Trazer o Icardi Por 110 milhões? A proposta por Icardi É baixa demais Podemos aceitar 125, mano Mano, complicou Complicou Porque é uma grana muito grande, cara Muito grande Muito grande 115 Vai, 117 117 Vai, vai, vai Aceita, beleza Aceitou Icardi, 117 Vamos ver se ele vai querer vir Jogar aqui no Atlético de Madrid Vamos receber ele aqui no escritório Vamos ver quais são os termos Que ele vai pedir Ele quer ser crucial para o elenco Obviamente que ele será crucial Vamos lá Contratinho de 4 anos Também vou aceitar Vou aceitar também E ele quer uma multa rescisória De 200 Ah, beleza Tá, por enquanto Tá tudo certo Por enquanto Fechou, beleza Agora aquela mesma coisa Remove o bônus Vou enviar a oferta Aí ele vai lá Vamos lá Não era bem o que ele queria Mas beleza Aceitou Sem churumela Icardi também tá aí pra ajudar A chegar na Champions, hein Recebemos uma oferta Aqui pelo Felipe Luiz Rapaziada Por enquanto eu não vou vendê-lo Tá bom Talvez na próxima janela Ou na próxima temporada Talvez na próxima janela Porque ele já tá com 33 anos Mas por enquanto Eu vou recusar a oferta do Barcelona E vou ficar com ele, tá Agora, manos Eu vou simular até o primeiro dia Do mês seguinte Pra ver o que relatório Que os olheiros da base Vai trazer aqui pros jogadores Tá bom Então, vamos lá Então aqui na Argentina, rapaziada Ó, potencial do cara com 15 anos O moleque Vicente Paz Pode ser do mínimo 70 Mas ele pode chegar até 94 Então eu vou fazer a aposta E vou contratar Vamos tentar Vamos ver o que vai dar Aqui no Brasil Conseguimos achar o Guilherme Alvarez Olha lá Ele tem o potencial de 74 até 94 Quem sabe, né mano Quem sabe Também vou arriscar E vamos contratar o cara Aqui em Portugal O melhor que nós achamos aqui É o Vitor Sampaio Potencial de 73 a 94 Vamos tentar Só que ele tem 17 anos, cara 17 anos, mano Tento no tento Tento no 17 anos Se fosse com 15 anos Esse potencial seria muito bom, cara Mas beleza Vou dar uma chance E vamos tentar Vamos contratar o jogador Vamos ver o que vai acontecer Agora eu vou simular aqui Até o comecinho do ano E a gente já volta Pra ver como é que tá o time, beleza? Então olha aí, rapaziada Aqui na La Liga O Atlético de Madrid Tá na segunda colocação Com 35 pontos O Real Madrid Vem aí na primeira colocação Com 40, mano 40 Real Sociedade Barcelona Barcelona tá com 33 E o Real Sociedade 34 Tá bem, bem disputado Mesmo Barcelona E o Real Sociedade Tá logo ali E o Real Madrid Foi que deu uma escapadinha Mas tá bem disputado aqui A La Liga desse ano Pela Copa da Espanha Vencemos aqui Na 16 aulas de final Placar agregado De 5 a 2 Estamos aqui na oitava Vamos jogar aqui Contra o Celta de Figo Perdemos a final Da UEFA Super Cup Pro Real Madrid Por 2 a 1, rapaziada Infelizmente Não levantamos esse caneco Já que na UEFA Champions League Por enquanto tá dando bom, mano Por enquanto tá dando bom Caímos no grupo A Com Mônaco Borussia Dortmund E Club Brugge E se liga aí Passamos na primeira colocação Com 14 pontos E estamos aqui na oitava De final Onde vamos pegar O poderosíssimo Porto Rapaziada Porto tá com um time legal Aqui nessa UEFA Champions League Não vai ser um negócio fácil não, cara O páreo vai ser duro O Atlético de Madrid Tem que abrir os olhos, hein Por enquanto Olha aí O Griezmann Vem mandando Benzaço Benzaço Fazendo 17 gols, rapaziada O Saúl Vem ali na segunda colocação Com 7 E o Mauro Icardi, cara Puta, tá lá embaixo Na quinta Na quinta não Com 5 gols, cara Quer dizer 1, 2, 3, 4, 5 Ah, tá bom Ele tá na quinta também Na quinta colocação Com 5 gols, cara E Icardi Mano Jogar bola, velho O garçom aqui do Atlético de Madrid É o meio esquerdo Da Lemar Rapaziada 21 jogos Ele fez 6 gols Mas ele deu 9 assistências O Kouk vem ali Na segunda colocação Com 8 assistências E o Rodri Na terceira com 4 Olha aí, rapaziada O Godin Tá machucado, mano O outro zagueiro Que eu tenho disponível Aqui é o Pérez Mas ele tem 71 de over Então é o seguinte Eu vou deixar Pra vocês colocarem Aí nos comentários Que zagueiro Que eu trago aqui Pro lugar do Godin Pra ter esse rodízio E eu vou colocar O Diego Costa E vou colocar Também aqui O Juanfran Na lista de transferências Se vocês quiserem Que eu venda Mais algum jogador Eu quero que vocês Coloquem aí Nos comentários Também Qual o jogador Que eu devo vender Beleza, rapaziada? Espero que vocês Têm gostado Desse primeiro episódio Eu vou fechar ele por aqui Se você gostou Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Se está chegando agora Grande abraço Tchau 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 Obrigado.